E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje, vamos fazer um unboxing e uma resenha também. Recebemos aqui uma correspondência, uma caixinha, caixinha não, caixona, que é da Meron, miniaturas, Kimeron, você preferir chamar. São miniaturas que nós compramos recentemente. É bom, vamos abrir aqui, e enquanto a gente abre a gente vai falando. É bom falar que a Kimeron é uma fabricante nacional de miniaturas, que servem para você jogar o seu RPG, ou outros jogos que você preferir, elas usam uma escala, tamanhos compatíveis com a maioria dos jogos de RPG, com o D&D, por exemplo, o Rente de Ferro, o Dragon e vários outros jogos. E eles usam um material bem interessante, que é uma liga de ferro estranho. Olha aí, aqui elas bem paradinhas, caixa de bolha, tem gente aqui em casa que vai amar para fazer caixa de bolha. Olha, o tanto de miniaturas. Muita coisa. Então, é uma marca nacional, certo, que traz um preço bem acessível, tá gente, certo? São miniaturas de boa qualidade, com preço bem acessível. Pintadas também, e outras que não são pintadas também, para quem adora fazer a sua personalização. Vou botar aqui em cima. Já faz um tempão que estão, aí acho que 11 anos, no mercado. E olha aí o tanto. Isso aqui foi uma compra que a gente fez mais ou menos um mês atrás. Demorou para chegar por conta desse período de pandemia. Os correios demoram um pouquinho, então demoram um pouquinho para fazer as entregas. Mas, olha aqui, que legal. Vamos abrir algumas, certo? Vou mostrar aqui primeiro, que tem essas miniaturas aqui, sem pintura. Elas são mais baratas, elas vêm desmontadas. Aqui, você pode fazer a sua pintura personalizada da forma que você quiser. Ficando um primer, certo? E colar com cola, com a cola, a super cola, a base. E algumas miniaturas, eu até vi aqui, elas vêm com uma... Muito legal, assim. Esses modelos mais novos deles estão bem mais detalhados, ó. Estão bem mais detalhados também. Eu vi um aqui que estava com um pedaço descolado também. Acho que é a posição do braço. Mas isso aqui com cola, super cola, você posiciona da maneira que você achar melhor. Aqui são as sem pintura. Vou separar aqui, ó, as sem pintura das pinturas, abrir as embalagens, certo? As pintadas, porque as sem pintura são de Sanoge e as pintadas são minhas, beleza? Ó, continuando aqui. Vamos abrir algumas. Se não, abrir essa daqui. Essa, a Kimeron, era quem fabricava as miniaturas oficiais do Old Dragon, certo? Então, tem uns personagens. Como é a liga, quando ela entorta, você pode, com cuidado, desentortar ela. Esse aqui é, nas feições, você pode ver, é o homem de armas, né? O humano que tem na capa do Old Dragon. Eles produzem essas miniaturas. Um tempo atrás, deixaram de ser a produtora oficial, mas tem uns modelos semelhantes. E veja só como é. Tem aqui, veja só como é detalhada a miniatura. Então, tem os modelos mais antigos, os modelos mais antigos da Kimeron não são tão detalhados assim. Esses modelos mais recentes, e é porque esse aqui já é um modelo não tão recente assim. Ele já é bem, bem, bem mais bonito, bem mais detalhado. O negócio que é interessante a gente fazer, ó, deixa eu afastar aqui, pra vocês terem uma noção do tamanho. Essa aqui, a Kimeron. Essa aqui, miniatura de D&D, D&D miniaturas. Essa aqui, miniatura Magic Knight. Essa aqui, miniatura Halo, temos um vídeo falando dele. E miniatura The Walking Dead. Vou só aproximar aqui, pra vocês verem. As miniaturas do Walking Dead e do Halo, elas são uma escala um pouquinho maior. Mas as demais, ó, elas guardam a mesma escala. 28, 28 milímetros, 28 milímetros. Isso aqui é só um pouquinho maior, por conta da base. A base é um trisquinho maior. É como aqui, por exemplo, a do Magic Knight, a base é um pouquinho maior. Só pela pose da miniatura aqui, ela parece que tá um pouquinho menor. Vamos ver as monstros. Tem uns monstros aqui, mais novos aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Pronto, ó. Essas miniaturas aqui já são as miniaturas de monstros, né? Essas aqui são, por exemplo, essa aqui é de um modelo mais novo, essa é mais nova. Veja como é detalhado. Eles têm uma variedade boa de monstros. Assim, não tem o livro dos monstros completo, um vestiário completo, mas tem uma boa quantidade. Eles vendem kits, por exemplo. Esses Goblins aqui são de um kit. Eles são bem detalhados mesmo. São bem bonitos, pesados. Que não vai sair voando com qualquer ventilador, qualquer ventinho. Estão bem legais. E o preço deles é bem acessível, certo? Uma miniatura dessas, acho que essa aqui foi a mais cara. Foi acho que uns 12 reais, mais ou menos, né? Mas as de heróis são por volta de 5 a 7 reais. As 100 pinturas são mais baratas ainda, né? Então, assim, dá pra você com um pedido. Nesse caso, esse meu pedido foi mais ou menos uns 100 reais. Um pouco mais de 100 reais de miniatura aqui. O do Sanogi aqui, ó. Tem essa aqui também. Faz parte. A do Sanogi foi mais, né? Foi isso aquele tanto de miniatura. E eles sempre fazem promoção de desconto, frete grátis. Essas coisas na loja deles. Vai estar o link na descrição. Então, assim, pra você que quer montar um set de miniaturas com monstros, heróis e tudo. Inclusive miniaturas de personagens icônicos do Dragon, né? Que isso aqui tem. Eu tenho outros personagens icônicos também. Já faz muitos anos que eu compro com eles. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer um vídeo. Fazendo agora. Falando um pouquinho dessas miniaturas. Como eu ia falando, é um preço acessível. Feito aqui no Brasil. Você tem contato direto com o fabricante. Então, eles fazem também elementos de cenários. Não só as miniaturas de herói e monstro. Mas também elementos de cenário. Miniaturas de NPCs. Tem um taverneiro e tudo. Tem uns cavalinhos. Tem animais. Tem muita coisa. E eu ouvi dizer que eles vão também fazer outras linhas de miniaturas aí mais pra frente. Fica a dica aí pra vocês que curtem miniaturas. Jogar com miniaturas. Ou quer uma miniatura com board game. Jogar um decent. Ou qualquer outro tipo de board game. Ou simplesmente você gosta de fazer aqueles dioramas bonitos, né? Tá aí uma opção bem barata. De boa qualidade. Nacional. Você não vai esperar. Como um dos... Aqueles vídeos que eu fiz no Mercado Livre. O Mercado Livre não. Do AliExpress. Que tem o card aqui em cima. Não vai esperar uma eternidade pra chegar. Como eu falei lá no início. Isso aqui demorou um pouquinho. Por conta do período que a gente tá de isolamento social. Pandemia. Essas coisas todas. E que tá tendo uma restrição no trabalho dos correios. Mas é feito no Brasil. Você paga em real. Paga um preço bem bacana pelas miniaturas. Beleza? Bem pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você curtiu. Gostou do vídeo. Clica no joinha. Você pode compartilhar também. Com seus colegas. Pra mostrar as miniaturas. Que meram. Tudo. E pode nos seguir nas nossas redes sociais. Que estão passando abaixo. E abaixo. No nosso Instagram. Vai ter umas fotinhas também. Stories. Falando. E já tenho várias fotos da miniatura da Kimela. No nosso Instagram. Então. Vai lá. Nos siga por lá também. Certo? E se inscreva também aqui no nosso canal. Beleza? Muito obrigado pessoal. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí